E a saga continua, bora lá, eu tô fazendo o álbum caseiro pessoal, vou postar pra vocês qualquer dia E tô em busca dos meus tipos voadores, que o tipo voador é um dos meus favoritos A caixinha que vem sempre novamente, bora lá, mais uma Poliweg, mais um tipo água, tá muito bom, vai pra página do álbum dos tipos água De novo esse, precisa que vem um monte, todo pacote que a gente compra e vende, vem esse Aí, vamos parar, olha o Spinarak bonitinho, essa arte também, tá ali no ponto de ônibus, tá esperando o ônibus do Spinarak Olha o Glacium, a Glacium, muito bonita, a Glacium, a L, que é fã das evoluções da Isma, vai gostar muito E Tatsuru Tatsujiri, parece um sushi E a última, um treinador Kira, essa arte é bem bonita, gostei É isso galerinha, até o próximo vídeo, em busca das cartas raras e tipos voadores E aí Obrigado.